Música Invista com segurança em uma grande oportunidade de negócios. O Matiz Oasis Cabo Frio Hotel é uma excelente oportunidade de investimento com ótima rentabilidade. Nosso hotel possui 110 apartamentos de luxo e 5 super luxo. Todos equipados para garantir conforto e praticidades aos hóspedes, em negócios ou a lazer. Música Contamos com uma piscina externa com raia, hidromassagem externa, sauna a vapor, spa, sala de jogos e para os pequenos uma brinquedoteca equipada que é pura diversão. Música Fitness Center Música Nosso espaço de eventos acomoda até 110 pessoas confortavelmente. Nossa estrutura é completa para atender coffee break e refeições. O Restaurante Pelicano surpreende com o cardápio da Cozinha Internacional. Uma carta de vinho harmonizada com os pratos e atende o serviço Room Service. 24 horas está à disposição. Música Estamos localizados na cidade de Cabo Frio, cerca de 150 quilômetros do estado do Rio de Janeiro, na região dos lagos. Uma região com alto índice de crescimento socioeconômico. Estamos próximo ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio, dos grandes comércios e dos principais pontos turísticos da cidade. E sem contar as mais belas praias da região. Faça parte você também deste negócio lucrativo. Construtora Construmad, Tecnologia e Arte Limitada. Vendas 2645 3590 7834 08889 8135 2310 Música